Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Está entrando no ar o programa Medicina e Espiritualidade, um programa que trata de saúde, de bem-estar físico, bem-estar emocional, bem-estar espiritual. Eu sou Roberto Lúcio e estou aqui com a doutora Ana Rosa. Tudo bem, doutora Ana Rosa? Tudo bem, Roberto. E você? Como é que você está? Eu estou muito satisfeito de hoje a gente poder retomar, mais uma vez, uma página que a gente já trabalhou algumas vezes aqui no programa, que se chama Saúde, que é um capítulo do livro Pensamento e Vida do Emmanuel. E esse revisitar, né, Ana Rosa, uma página, refletir mais uma vez sobre saúde, principalmente quando a gente ainda vê a saúde, essa questão de saúde, de doença, tão em pauta. Acho que nós nunca fomos tão chamados, convidados a refletir sobre saúde, agradecer a vida, agradecer o nosso corpo, chamados a cuidar do nosso corpo. Então é importante a gente revisitar, às vezes, algumas páginas, algumas informações, né, Ana? Sim, a gente estava começando realmente aqui antes de iniciar a gravação e são muitas reflexões, né? Uma página que a gente lê algumas semanas atrás, hoje quando a gente lê, a gente pode enxergar outras nuances, né? Nós não somos, quando passa um dia, quando passa uma hora, nós não somos as mesmas pessoas. Quando passa algumas semanas, a gente, então, tem mais coisas ainda para refletir. Então a gente está revendo essa mensagem do Emmanuel, revisando, para a gente poder aprender mais com o Espírito, que a gente estuda a mensagem de Jesus há mais de dois minutos, né, Roberto? Exato, né? Assim, aumentam as nossas responsabilidades, mas também aumentam as nossas ferramentas, as nossas potencialidades, a gente se desenvolveu um pouco mais, são, às vezes, novas perguntas, novos questionamentos, né? E a mensagem, gente, ele vai falar, ele vai começar dizendo o seguinte, a saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvaradas do nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima e de quanto lhes associam ao sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma a percurtirem sobre a nossa própria instrumentação. Ana Rosa, vamos respirar fundo aqui, né? Essa mensagem, ela toca mais uma vez nos centros da alma, um assunto que você gosta bastante, mas ele começa com uma metáfora, né? Falando do zelo que nós temos com uma casa, o zelo que a gente dedica a um instrumento, uma ferramenta. Então, a saúde, ele já nos chama pela atenção de que a saúde não é algo de fora para dentro somente, né? O ser humano, que do ponto de vista espiritual, o espírito, ele tem bastante responsabilidade e autonomia nesse processo, na verdade. É, é muito interessante, né? Porque ele usa essa metáfora da casa e o corpo é realmente um abrigo para a nossa alma, né? A alma, segundo Kardec, é o espírito encarnado. Então, a diferença entre a alma e o espírito encarnado é apenas a conexão com o corpo. Então, quando a gente usa essa palavra alma em doutrina espírita, a gente está falando do espírito ligado ao corpo. É interessante que a gente também acha que a alma está dentro do corpo, né? Mas a alma, ela não está contida do corpo, ela está conectada intimamente a ele. Mas a gente tem as irradiações, né? As emanações da alma que envolvem, estão ao nosso redor, que alguns chamam como aura. A nossa alma, ela pode se desdobrar, que é um outro termo que a gente usa bastante, que se desprender do corpo em momentos de sono ou numa reunião mediúnica e poder visitar, ou pode visitar outros lugares, se comunicar com outros espíritos. Então, a alma, ela não está presa no corpo, ela está conectada a ele. Quando ela se desconecta, é totalmente o desencarno. Mas a gente ganha, né, esse corpo como um abrigo da alma. Nós estamos, assim, se cria uma inter-relação entre o corpo e a alma. E o que acontece com a alma repercute no corpo. E o que acontece com o corpo também repercute na alma, na nossa mais íntima, na nossa maior intimidade emocional, da nossa intimidade espiritual. Então, a gente precisa cuidar dessa casa, cuidar desse corpo com todo carinho, com todo amor, porque ele é o abrigo, né, onde nós estamos, para passar muitos anos, se Deus quiser, né, porque é valorizando esse aprendizado. Mas, precisamos passar bem, né, precisamos passar da melhor forma possível. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Ana Rosa, eu vou te desafiar aqui e pedir para você falar para os nossos ouvintes um pouquinho sobre os centros de força. Será que você consegue trazer isso de uma maneira, talvez assim, mais simples, para que a gente possa ampliar um pouco o nosso conhecimento sobre essa mensagem? Olha, assim, vou conversar da forma que a gente, no dia a dia, vai vivendo isso, né. Os centros de força, ou os centros da alma, né, quando a irmã fala essa palavra dos centros da alma, a gente está falando aqui dos centros de força, centros de energia, ou até mesmo chakras, né, as religiões orientais, nós chamamos de chakras. Quem é que fala muito sobre isso na literatura espírita é André Luiz. André Luiz fala bastante sobre isso. O livro Missionários da Luz, o livro Mecanismos da Mediunidade, o livro Evolução do Os Mundo. Então, quem tiver interesse de pesquisar um pouquinho mais sobre isso, eu recomendo muito a obra de André Luiz, para poder se aprofundar. Então, a gente tem, é como se fossem locais no nosso corpo perispiritual, que é entre o nosso espírito e o nosso corpo material, a gente tem como se fosse um intermediário, para que algo que é tão sutil quanto o espírito, possa agir sobre algo, uma matéria tão densa, como ainda é o nosso corpo físico, a gente tem um intermediário, que é o perispírito. E o perispírito, então, ele tem como se fossem áreas, que são como se fossem órgãos, que têm uma importância de receber e distribuir a energia do nosso, que a gente recebe uma energia mais sutil, para tanto o nosso corpo perispiritual ou corpo energético, como para o nosso corpo físico. Então, ele faz esse contato, essa ponte. E eles se influenciam de forma muito, muito importante. Então, a gente tem um centro de força no alto da cabeça, a gente tem um centro de força na peste, a gente tem entre os olhos, a gente tem na garganta, a gente tem na área do coração, a gente tem na área gáspica, a gente vai ter na área próximos aos homossexuais, a gente tem na base da coluna. Essa variação de chakras, de número de centros de força, às vezes depende da descrição da escola que a gente está, e aí eu estou falando também de teorias encarnadas, a gente está falando de medicina oriental, se a gente for ver a medicina inverda, se a gente for pensar na medicina chinesa. Então, várias filosofias de tratamento da saúde, de pessoas falando de filosofias de encarnados, a gente está falando mais aqui da obra de André Luiz, falam também desses centros, desses locais de energia, falam dos chakras. E alguns falam de sete, outros falam de um número maior de chakras, outros mostram que nós temos grandes chakras que são mais importantes, e temos vários outros pequenos chakras espalhados pelo corpo, conectados, todos eles estão, tanto os maiores quanto os menores, conectados numa rede que vai trocando, como se fosse uma circulação do sangue, só que ali é uma circulação de energia. Então, ninguém está isolado, ninguém está sozinho. É muito interessante a gente poder estudar sobre isso, a gente entender, porque assim como a gente faz bem, a gente entender o mínimo que seja, aí eu não vou ser médico, eu não vou ser enfermeiro, mas se eu entender um pouquinho sobre o coração, um pouquinho sobre o pulmão, um pouquinho sobre o estômago, um pouquinho sobre o cérebro, eu posso cuidar melhor do meu corpo. Então, a gente, ah, eu não vou ser médium, não vou ser um estudioso do passe, mas se eu entender um pouquinho como é que funciona essa circulação de energia, como é que funcionam esses centros da alma, como fala o Emmanuel, eu posso cuidar um pouquinho melhor do meu corpo energético, se eu estou cuidando um pouquinho melhor deles, eu estou cuidando melhor da minha saúde física, mental e espiritual. Então, Ana Rosa, isso na prática pode ser verificado? Porque realmente você falou aí, a gente sabe coisas muito básicas, eu não vou fumar, eu não vou me expor demais à poluição, porque eu sei que a minha respiração, isso vai prejudicar o meu pulmão, e eu sei das consequências, eu sei das consequências do uso da alimentação, junto ao meu estômago, a gente sabe, então, conhecer um pouco do funcionamento dos órgãos, até mesmo sobrecarregar o cérebro, tudo isso a gente já conhece, né, quais são os limites que a gente pode expor de luz à nossa visão, de barulho aos nossos ouvidos, a gente vai aprendendo que em determinadas situações a gente não deve se expor, determinados comportamentos a gente não deve fazer, tudo isso fisicamente, falando do corpo material. Falando do perespírito, do centro de força, uma pessoa que tem esse conhecimento, ela também se vê nessas situações, tendo que refletir sobre seus comportamentos e os impactos no seu perespírito? Olha, eu posso falar um pouquinho da minha experiência, não sei se isso ajuda a vocês, mas, por exemplo, dois centros de força que eu me preocupo muito em estudar, porque tem a ver com, muito a ver com meditação, estou muito ligada com essa questão da meditação e da prece, é o no alto da cabeça, que é o coronário, e o cardíaco, que fica na região do coração. É interessante que os grandes centros de força, eles normalmente estão associados com áreas que têm muita inovação no nosso corpo físico, então, o coronário, ele está lá no alto da cabeça, ele tem, olha, isso a ver com o cérebro, com tudo aquilo ali, mas ele tem uma missão muito importante, a gente tem mais de um envolvido com essa questão do sistema nervoso do cérebro, ele tem uma missão de nos conectar com as energias superiores, durante a prece, durante o momento de meditação, é como se ele ficasse mais receptivo, funcionando melhor, e consegue absorver essas energias que vêm do plano espiritual. Quando a gente vê uma imagem de um santo, e vê aquele halo de luz sobre a cabeça, ou a gente vê imagens de orientais meditando, e vê uma flor de lótus que abrindo, existem muitas imagens. Isso é uma ilustração que remete muito, muito associada a esse chakra do alto da cabeça, porque significa que essa energia superior, ela está vindo, e esse símbolo do lótus, não é? Dessa flor, representa muito, uma representação muito desse chakra. Então, quando a gente está em oração de meditação, ele se abre e a gente consegue receber essas energias, elas vão ser distribuídas por todo o nosso corpo. e o chakra cardíaco, ele é o que tem a ver com a nossa emoção, né? Então, às vezes, a gente está ansioso, a gente está triste, o coração é o lugar direto que acelera, né? Onde a gente tem sensações, às vezes, de aperto, de uma pressão no peito, essa pressão não é no coração físico, porque o coração físico, ele, o infarto é uma dor fulminante, uma dor importante, a gente tem características diferentes. Então, essas sensações têm a ver também com o nosso corpo energético, com tudo isso, que às vezes a gente não sabe explicar só olhando o corpo físico. Então, eu, particularmente, me preocupo muito, a gente tem que se preocupar com todos, mas esses dois, quando eles estão harmonizados, a gente consegue receber essas energias que são os alimentos espirituais que a gente precisa, que a gente não está conseguindo se conectar, que a gente não tem uma rotina de oração, uma rotina de se concentrar um pouquinho mais, de se conectar com uma energia superior à nossa, é como se a gente estivesse fechando o nosso corpo de energia sem nutrição. Então, a gente precisa cumprir e aí a gente pode, quando a gente é lendo uma prece, uma meditação, imaginar uma luz no alto da nossa cabeça, imaginar uma estrela no alto da nossa cabeça, que é uma maneira da gente sensibilizar a mais pressa para receber essas energias e a gente também sempre lembrar do nosso, está ligado, todos estão ligados, do nosso chakra do coração, do nosso chakra cardíaco, de imaginá-lo brilhante, de imaginar dizer que ele está bem, que ele está leve, porque quando a gente fala a gente está criando, a gente está mandando uma mensagem, para a gente poder também deixar que as nossas emoções se acalvem, que elas possam funcionar de uma maneira mais saudável, porque essas emoções também influenciam todos os outros chácaros. Ana Rosa, hoje não é a nossa intenção ficar se aprofundando tanto nesse tema, mas é um tema que raras vezes a gente escuta discussões sobre. Por exemplo, quando alguém tem uma dor nas pernas, ela procura um médico, se ela está sentindo que a visão não está funcionando bem, ela vai procurar um colista, etc. Tem pessoas que dizem assim, eu não consigo fazer prece, eu não consigo me concentrar, eu não consigo fechar os olhos, eu não consigo elevar o meu pensamento, tem períodos em que é muito difícil para mim fazer uma prece, eu fecho os olhos e a minha mente não se concentra, ou eu não tenho esse sentimento que as pessoas falam, tudo isso são sinais que a gente precisa trabalhar mais, precisa procurar algum tipo de auxílio? A gente, primeiro, eu preciso entender o que é se eu não consigo, porque eu tenho certeza que as pessoas têm a capacidade de ver um jogo de futebol e ficarem concentrados e focados no jogo de futebol, no último capítulo da novela fica todo mundo ali vibrado, a gente tem, assim, quando está ouvindo uma música ou vendo um filme que a gente gosta, a gente se foca naquilo, então, a gente precisa entender que todos nós temos a habilidade de nos concentrarmos. Pode ser que a gente tenha graus diferentes de concentração, em situações diferentes, mas todos nós conseguimos focar a nossa atenção, nem que seja por alguns poucos minutos em algum assunto, em alguma ação. Então, pode ser que a gente ainda não esteja conseguindo focar na oração, mas dizer que a gente não consegue, não existe se a gente não sobreviveria, se a gente não conseguisse se concentrar por alguns poucos minutos numa ação, mesmo quem tem um déficit de atenção, essa pessoa não sobreviveria. Então, a gente precisa entender que a gente já precisa direcionar essa capacidade que é inata, nasce com todos nós, para oração, para meditação ou para outros assuntos. Então, como é que a gente faz? É um treinamento, como qualquer outra coisa, se a gente não mantém isso, digamos assim, espontaneamente, porque quando é espontâneo, é porque já foi treinado antes, pode ser em outra vida. Então, se a gente ainda não adquiriu isso, a gente precisa ter um treinamento, porque é igual assim, uma determinada alimentação, que é muito importante para a nossa saúde. A pessoa precisa comer um alimento que tenha nutriente e tal, porque está fazendo falta para o corpo dela. Ela vai precisar de alguma forma se habituar a incluir um pouquinho daquele alimento na dieta dela. A pessoa precisa fazer uma fisioterapia porque está com um problema numa articulação e ela não gosta de fazer fisioterapia, mas ela precisa incorporar aquele hábito da fisioterapia porque é importante para a saúde dela. Então, é a mesma coisa quando a gente está falando da oração e da meditação. A gente precisa incorporar na nossa rotina porque é a nutrição do nosso corpo energético, do nosso espírito e, consequentemente, do nosso corpo físico também. Então, assim, leia uma página, depois faça uma prece, isso nem seja uma prece de respirar no fundo e dizer obrigado, Deus, pelo dia. E pronto, isso é uma prece. E aí a gente vai habituando o nosso corpo à nossa mente, a quietar, a se sentar e aí poder se nutrir espiritualmente, se nutrir energeticamente. eu vou ler aqui mais um parágrafo na Rosa que lisa o seguinte, todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose estabelecendo fatores de desagregação. Então, isso tem a ver com o que você estava dizendo aqui antes, os estados mentais eles vão fazer uma influência direta. então, ele trouxe aqui sobre os estados mentais depressivos, mas os estados depressivos eles ocasionariam um problema às células. Os estados mentais elevados, eles também auxiliam na saúde, na melhora? Olha, a gente aqui está falando de espírito, mas se a gente for falando do corpo físico, hoje a medicina já mostra isso. Quando a gente está com pensamentos de raiva ou de aflição, pensamentos que nos deixam aflitos, ansiosos ou reprimidos, esses pensamentos eles influenciam o nosso cérebro e o nosso cérebro então dá uma ordem para que determinadas substâncias químicas, determinados tipos de hormônios sejam liberados no nosso corpo. hormônios que aumentam o estresse e diminuem a imunidade e fazem o coração bater mais rápido, aí aumenta a pressão, aumenta o risco de problemas cardíacos. Só que o contrário também é verdadeiro. Quando a gente tem pensamentos de alegria, pensamentos de gratidão, pensamentos de perdão, quando a gente muda o foco para pensamentos que são mais otimistas e positivos, o nosso cérebro manda liberar e dar uma ordem para que sejam liberadas outros tipos de substâncias no nosso organismo. Substâncias que fazem o quê? Melhoram a nossa imunidade, substâncias que fazem com que o nosso coração bata de uma forma mais regular, mais tranquila, então isso diminui a nossa pressão, diminui o risco da gente ficar doente, de pegar uma infecção, de ter um câncer. Então a gente precisa entender que o nosso pensamento, ele não vai influenciar a nossa vida espiritual, não, o nosso pensamento influencia o continuamento do corpo físico imediatamente, essa ciência não tem a ver com religião, a gente já está determinada. Então quando a irmã fala assim mitose, mitose é o momento em que as células estão se reproduzindo, estão se dividindo, e aí você tem riscos de ter células defeituosas. Então essas células defeituosas que acabam se formando, porque é um momento em que é um momento difícil, uma célula está se dividindo, está se reproduzindo, se acontece algo de errado nessa divisão, a gente pode ter uma célula que não vai funcionar bem, ou até gerar uma célula cancerígena. Quando a nossa imunidade está boa, nosso próprio corpo vai lá e destrói aquela célula defeituosa, não deixa que ela se reproduza, e aí o câncer não surge. Só que se a nossa imunidade está baixa, o nosso sistema imunológico não consegue dar conta, e aí essas células defeituosas se reproduzem, por isso que o câncer tem a ver também com o estresse que a gente tem emocional, o estresse mental influencia no risco da pessoa ter câncer, influencia no risco de ter outras doenças, autoimunas, então a gente precisa entender que existe uma conexão direta entre os nossos estados mentais, estados emocionais, e aí eu vou acrescentar estados espirituais e o risco da gente ter esses problemas de saúde. Eu não estou aqui dizendo que todo mundo que tem câncer é porque teve pensamentos ruins, está bom? Estou dizendo que os pensamentos ruins aumentam o risco de câncer, não estou dizendo que o contrário é determinante, porque a gente sabe que existem vários fatores que influenciam, inclusive fatores de encarnatório, existem pessoas maravilhosas, super otimistas que vieram com uma programação de passar por X ou X em questão de saúde, porque é o aprendizado de encarnatório que elas têm nesse momento, mas a gente precisa entender que a gente pode aliviar ou agravar algumas situações e isso está diretamente ligado à maneira como a gente vive. Então nós, a gente vai agora para o nosso intervalo e a gente continua aqui com essa reflexão. Estou falando muito, só mais. Estou aqui ouvindo, aprendendo bastante aqui, trazendo muitas reflexões. Fiquem conosco, a gente já retorna. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta com o programa Medicina e Espiritualidade. Então hoje, amigos, Ana Rosa aqui e eu, estamos trazendo aqui mais uma vez a mensagem saúde do livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Num dos parágrafos aqui, ele vai falar da alimentação, da nutrição, ele vai falar sobre sobre aquilo que entra externo, mas ele traz uma frase que diz o seguinte, nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas que instaladas na pele, nas vísceras, na medula, no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. Acentuem-se ainda que esses reflexos menos felizes em se derramando sobre o córtex encefálico produzem alucinações que podem variar da fobia oculta à loucura manifesta pelos quais os reflexos daqueles companheiros encarnados ou desencarnados que se nos conjugam ao modo de proceder e de ser nos atingem com sugestões destruidoras diretas ou indiretas conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental na obsessão comum ainda mesmo quando no jogo das aparências passamos a aparecer como pessoas espiritualmente sadias então na rosa ele vai trazendo aqui um chamamento muito importante espiritualmente a gente pode parecer que está tudo bem a gente vai para o nosso centro a gente faz leituras a gente faz evangelho no lar mas a nossa casa mental aquilo que a gente pensa os sentimentos que a gente guarda os sentimentos que muitas vezes a gente até esconde não deixa transparecer nas relações isso pode operar danos assim calculáveis né Ana Rosa na verdade o que a gente precisa entender é que todas as pessoas estamos a caminho do nosso desencarno estamos caminhando não é foco se a gente vai ter 10 anos a gente está caminhando para se libertar do curso quando a gente desencarna tudo que a gente pensa tudo que a gente sente fica exposto né então a gente não tem como esconder o corpo também tem essa particularidade a gente pode estar sorrindo e por dentro estar triste a gente pode estar vivendo que está tudo bem mantendo em viagens aparentes a gente está tudo bem por dentro que a gente está cheio de conflitos cheio de preocupações cheio de medo é o corpo permite a gente disfarçar os nossos estados emocionais os nossos pensamentos quando a gente descarna tudo que a gente pensa que a gente sente isso fica exposto porque são as energias quem está ao nosso lado os espíritos estão ao nosso lado como nós encarnados eles sempre nos percebem energias que vem de nós dos pensamentos que nós emitimos alguns sentem de uma forma sentida como um bem-estar ou um mal-estar mas outros conseguem ver ver as imagens mentais então a gente precisa entender que o nosso interior cultivar o nosso interior é muito mais importante do que cultivar o nosso exterior mas enquanto a gente está encarnado existe um estilo muito grande para que a gente se apresente com uma aparência boa e não existe nenhuma preocupação se essa aparência boa reflete no interior tranquilo que se exige é que você tenha aparência externa de felicidade aparência externa de saúde mas o interior fica como secundário então a gente precisa reverter isso pelo menos da nossa vida particular se a gente não pode mudar isso para o mundo a gente precisa mudar isso para a gente o que isso significa o que a gente precisa é cultivar a tranquilidade olhar os nossos pensamentos que tipo de pensamentos a gente tem ao longo do dia são pensamentos felizes são pensamentos depressivos são pensamentos de medo como o Emmanuel colocou aqui as fobias são pensamentos ansiosos e se a gente identificar que a qualidade dos nossos pensamentos não é a melhor a gente começar a fazer um trabalho no sentido de mudar mudar a qualidade desses pensamentos de um treinamento para que a gente possa caminhar numa direção mais saudável a gente mudando a nossa maneira de pensar mesmo que não seja claro todo o tempo a gente muda também a nossa sintonia espiritual e evita essas obsessões que o Emmanuel cita e a gente vai estar com certeza contribuindo para o nosso corpo físico o nosso cérebro está funcionando melhor Ana Rosa você pode dar alguma indicação para os ouvintes de como mudar como manejar o pensamento e uma outra coisa importante é assim como ensinar será que a gente conseguiria passar esse conhecimento para as crianças para elas observarem o pensamento delas e trabalharem desde cedo porque a gente não tem esse hábito não é o hábito e muitas vezes quando a gente já desenvolve o pensamento a gente começa a dizer que aquilo faz parte da nossa personalidade que o nosso mau humor ou que a nossa tristeza ou que a nossa raiva são constantes e não tem uma perspectiva de mudança como é que a gente pode fazer para começar a mudar esse nosso pensamento? Olha a mudança às vezes ela vai vir pequenas coisas então se a gente por exemplo tem uma rotina às vezes introduzir uma mudança na nossa rotina introduz mudanças na maneira como nós nos sentimos então se a gente faz tudo daquele jeitinho há muito tempo tem aqueles mesmos horários daquelas mesmas atividades eu estou falando até da pandemia porque as mudanças de rotina que a pandemia trouxe de repente já tem um ano já mais de um ano a gente e essa rotina está nos levando a manter também uma rotina de pensamentos dessa forma a gente pode produzir uma mudança então uma maneira boa de começar pode ser começar uma atividade vizinha nova eu recomendo muito fazer uma atividade física mas o que a gente está falando de pensamento você está falando de atividade física porque a atividade física libera hormônios que são hormônios mais para a nossa saúde então neurotransmissores que ajudam a gente a ser mais otimista neurotransmissores relacionados a uma sensação de bem-estar então a gente faz uma atividade física que pode ser caminhar meia horinha todo dia uma caminhada meia hora todo dia a atividade física mais intensa a gente vai ver se a gente vai no cardiologista para poder ver se ele libera mas também faz bem tomar sol a gente tomar sol parar ali sentir aquele sol assim caindo batendo no nosso corpo bota uma música durante enquanto estiver ouvindo o sol uma música que você goste mas não põe música de coisa depressiva não põe uma música que eleva o seu moral não põe botar uma música de dor de cotovelo não põe botar uma música que eleva o seu moral põe fazer uma planta põe um vasinho planta uma uma hortelã planta uma erva doce planta uma pimentinha planta uma alface vai cuidar daquela plantinha depois faz o seu chá do que você plantou faz a sua salada do que você plantou tudo isso muda a nossa rotina e aumenta a nossa sensação de bem estar somos nossas pequenas fazer um hobby ver um filme de comédia dançar com alguém botar uma música em casa de querer aquela pessoa que tem casa com você para dançar então são coisas que a gente pode fazer na nossa rotina mudam a maneira como o nosso cérebro funciona isso é uma coisa e outra coisa é a gente estabelecer um outro aspecto a gente estabelecer uma rotina espiritual para a gente a gente precisa cultivar a gente está falando dos chakras quanto mais a gente se concentra mais fácil fica esses chakras receberem as energias do plano espiritual superior distribuírem elas para o nosso corpo energético e para o nosso corpo físico então todo dia de manhã e de noite eu me colocar na rotina como a gente tem escovar o dente por exemplo ler uma página pequenininha a Joana de Anjos tem um livro chamado Vida Feliz que eu gosto muito que é um livrinho pequenininho são umas páginas assim você vai levar menos de um minuto para ler aquela página um minuto de sabedoria também é muito popular abre uma migra e um salmo não importa a gente tem o evangelho não importa a gente tem um livro tem uma leitura otimista saudável ler pensem como que aquilo pode ser aplicado no seu dia faz uma prece pelo seu dia pela sua família faz uma prece de gratidão por mais um dia sempre a gratidão é um sentimento que promove a saúde antes de dormir faz a mesma coisa o ritualzinho para ir de manhã e para dormir um hábito como escovar o dente uma página pequena uma prece de gratidão antes de dormir uma página pequena uma prece de gratidão sempre gratidão muito esqueça e aí isso vai produzindo outras coisas que a gente pensava é um nichozinho com passo a passo quem já estiver mais avançado nesse curso pode procurar aí a gente tem grupos de estudo a gente tem outras opções e a gente pode ensinar a criança desde cedo a rezar até essa gratidão a parar fazer uma prece fazer uma pausa tudo isso pode ser ensinado também a criança? a gente pode não a gente bebe a gente bebe eu ontem estava falando com os meus alunos né o Faculdade de Medicina eu estava falando para eles que essa habilidade de manejar o estresse de lidar com as emoções de conseguir manter o controle apesar das dificuldades externas pelo menos manter o mínimo né eu estou falando aqui de virar uma pessoa a gente imagina ter um morro não é isso a gente fala que temos pessoas comuns que estamos no dia a dia vivendo mas que temos um grau de controle emocional isso vai ser uma habilidade que vai ser a habilidade que vai fazer a diferença para o futuro a gente igual assim vai ter que aprender a ler falar aprender a lidar com estresse aprender a ter um momento de concentração e meditação oração então a gente isso vai ter a habilidade que mais vai fazer diferença no futuro os pais hoje trabalham muito para os filhos terem acesso a educação para os filhos poderem ter alguma formação para o futuro eles poderem se sustentar serem independentes existe um investimento muito grande dos pais nos filhos mas as vezes os pais não investem o que é o mais importante imagina o filho ter todos os diplomas e emocionalmente estar desestruturado isso não consegue isso não consegue em frente o seu emocional está desestruturado então a gente precisa assinar para as crianças desde cedo essa habilidade de lhesar ser grato a Deus observar as belezas da natureza e tudo o que eu falei aqui cantar uma plantinha tomar um solzinho ouvir uma música leve dançar ter um filmzinho de comédia tudo fazer uma atividade física tudo aquilo que eu falei vale para a gente fazer com as crianças também desde cedo não impor isso como algo mais uma obrigação as crianças estão cheias de obrigação mas mostrar para elas que isso é o passo de viver fazer atividade física ter contato com a natureza rir dançar tudo isso é parte do viver a gente precisa mostrar isso que a gente deve ser grato a Deus pesar isso faz parte do viver e aí ele termina o nosso texto assim não nos esqueçamos assim de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior imprimindo no aparelho somático os desvarios as perturbações que lhe são consequentes esse livro trata o tempo todo do pensamento mas se a gente for aprofundar vai ver que ele faz uma relação sempre de sentimento pensamento acho assim que o livro poderia ter se chamar também sentimento pensamento e vida e ele fala isso que o sentimento reto pensamento reto então somente apenas o sentimento reto é que pode esboçar o pensamento reto então a gente realmente precisa ter um sentimento saudável para ter saúde no nosso corpo Grana Rosa não existe a gente conseguir dissociar isso todo pensamento gera uma emoção então bons pensamentos geram bons sentimentos e bons sentimentos geram bons pensamentos e vice-versa então quando a gente está fazendo um pensamento de gratidão esses pensamentos geram quentinho no peito essa sensação no peito essa sensação ela às vezes a gente não pode não saber descrever mas ela está lá ela existe então a gente tem que aprender a cultivar é um exercício de cultivar diariamente e olha eu vou dizer para vocês não importa quantas vezes a gente tem que pensar de repente a pessoa dizer assim ah, mas eu já pensei eu continuo errando quando eu vejo eu estou pessimista de novo quando eu vejo ah, eu estou tratando uma depressão há muitos anos e ainda não consegui melhorar não importa a gente não pode desistir por quê? porque nós somos espíritos imortais nós estamos no meio da caminhada quando a gente olha lá para frente num espírito como Emmanuel a gente precisa lembrar que ele já foi lá quem já leu há dois mil anos ele já foi um senador romano que negou Jesus negou seguir Jesus então a gente não pode desistir hoje nós ainda estamos em processo de construir isso dentro de nós no futuro a gente vai olhar para trás e vai dizer ai que bom que eu fui em frente que eu consegui porque não tem outro caminho nosso caminho é melhorar sempre então se a gente agora não está se sentindo bem ainda não está do jeito que a gente gostaria é porque a gente ainda está construindo isso no futuro a gente vai olhar e vai ver que a gente venceu então estou dizendo aqui para quem tiver eu falo isso para mim também todos os dias eu tenho que olhar e dizer poxa Ana Rosa de novo poxa Ana Rosa você já tinha já tinha tentado já tinha aprendido vai lá de novo e aí tudo bem de novo a gente tem um tapinho nas costas vamos lá levanta e vamos tentar de novo fazer de novo de novo até o dia que a gente vai conseguir a gente não pode parar então Ana Rosa a gente se agradece aqui mais um programa agradece aos ouvintes e eu vou deixar vocês aqui com a Ana Rosa para o nosso momento de interiorização de sentimento de meditação de oração muito obrigado queridos ouvintes queridos amigos hoje a gente teve um programa muito interessante falando sobre meditação sobre oração sobre centros de força e eu queria convidar vocês a gente então fazer um exercício de respiração um exercício de relaxamento um exercício de gratidão para que a gente possa focar um pouquinho Roberto perguntou como é que a gente pode fazer o exercício colocar isso na nossa vida então eu queria compartilhar com vocês uma prática muito simples que eu faço no meu dia a dia e fica aqui para quem desejar cada um pode viver essa oportunidade de desenvolver esse foco maior nesses sentimentos positivos da forma que encontrar às vezes pode ser uma música às vezes pode ser uma leitura eu particularmente gosto muito dos exercícios de respiração então eu vou convidar vocês a quem puder parar o que está fazendo se você estiver dirigindo uma outra atividade que exige a sua atenção como a gente sempre diz aqui a gente deixa então para fazer esse exercício em outro momento só acompanha o que a gente está dizendo mas não se concentre agora você que está tendo a oportunidade nesse momento de parar um pouquinho tira os seus sapatos se entra numa posição confortável é sempre importante de vez em quando eu lembro isso quem tem epilepsia conversa antes com o seu médico sobre esses exercícios de respiração de meditação se está autorizado a fazer porque às vezes a respiração profunda pode descontrolar um pouquinho esse controle que a pessoa tem das convulsões então só a gente conversar e perguntar isso para o médico sem nenhum pânico tá bom só para quem já tem esse diagnóstico de epilepsia então vamos sentar com calma com tranquilidade eu convido a você a se concentrar na sua respiração vamos inspirar e expirar com toda tranquilidade vamos deixar que o ar vá entrando que o ar vá saindo com calma ela pode ser um pouquinho mais profunda ela pode ser um pouquinho mais tranquila a respiração é uma boa maneira da gente se acalmar da gente se focar em si mesmo a respiração ela nos acompanha ao longo de toda a nossa vida o ar entra o ar sai e nós nos alimentamos e nos nutrimos de oxigênio então eu convido você a nesse momento pensar em algo pelo que você tem a agradecer a respiração é algo pelo qual nós podemos já agradecer a capacidade de respirar diga obrigado 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 ao corpo obrigado a natureza obrigado a Deus mas pode ser que você tenha outras razões para agradecer e eu tenho certeza que você tem então nesse momento seja grato deixe que essa energia de gratidão pela vida por alguém por um momento que essa gratidão possa aquecer o seu peito de uma forma bem feliz e deixar que essa sensação de bem-estar se espalhe pela sua cabeça pelo seu corpo sempre respirando o ar que entra o ar que sai você pode imaginar que no alto da sua cabeça esses pensamentos de gratidão vão acendendo como se fosse uma luz uma pequena estrela que ilumina o seu cérebro pensamentos de gratidão que alimentam nossa estrela que ilumina seu cérebro que imite mais pensamentos de gratidão e assim a gente tem um círculo feliz bem-estar do seu corpo tudo isso vamos inspirar e respirar deixar assim que o alto da nossa cabeça e o nosso peito irradia em gratidão para todo o nosso corpo sorria dizendo sou grato mesmo de olhos fechados sem que ninguém veja diga obrigado sorria e diga obrigado sou grato obrigado sou grata assim a gente vai construindo uma gotinha de saúde diariamente um grande abraço a todos um ótimo dia ou uma ótima noite medicina e espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio o o o o Legenda por Sônia Ruberti